Rota das Aderras Bem-vindo! Rota das Aderras-Torres Vedras 2022 Já estamos novamente a representar aqui a Timborradas da Ase E vamos ver como é que isto decode É a primeira experiência E... bora lá! Música A trânsito na segunda circular. Eu adoro. Tá bom isso, Samuel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de acabar a nossa voltinha, vemos aqui o Cross de Torres, ver aqui as máquinas. E aí Tchau, tchau. 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 Combinata, combinata de campeão. Agora é a comida. Voltinha feita, ia já com o prémio na mão. Muito positivo. Houve partes que havia algum trânsito quando afunilava nos trilhos. Só dava para ir numa bicicleta. Mas foi mesmo uma experiência muito positiva. A organização está de parabéns. O evento já acontece todos os anos. Por isso mal está a dirão. Que é mesmo muito porreiro. O valor é muito reduzido e vale a pena.